Intervista com o meia atacante Rafael Tavares, Botafogo que se prepara para o duelo contra o Oeste neste sábado na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro da SLC. Tavares, boa tarde. Primeira pergunta, você veio muito bem recomendado e acredita que com essa sequência de jogos que você pode ter agora, pode mostrar todo o seu potencial? Primeiramente, boa tarde. Eu acredito que sim. Eu acredito que eu tenho muito a evoluir ainda, sendo jogante titular. O Argel está me dando a oportunidade de estar começando titular. Eu vim de um Covid, fiquei 15 dias parado e treinei uma semana e já fui para o jogo. No meu pensamento, eu corri bem, consegui correr, consegui aguentar o jogo, mas infelizmente a vitória não vem. Então, com a sequência de jogos agora, eu acredito que eu vou evoluir mais ainda e dar conta do recado. Tavares, você deve ganhar mais uma chance como titular. Fazendo uma autocrítica, o que acha que deve melhorar para manter essa posição, mesmo após a volta do Xuxa? Cara, eu acho assim que a oportunidade está sendo dada. De começar os jogos, ter uma sequência de jogos até o Xuxa voltar. Então, com essa sequência de jogos, eu tenho a certeza que eu vou melhorar muito ainda e, consequentemente, o Botafogo ganhando, eu vou conseguir ser titular da equipe. A outra pergunta, Tavares. O Botafogo vem tomando muitos gols de bola parada nos últimos jogos e, principalmente, em cobrança de escanteios. O Argel fala que tem trabalhado muito esse tipo de jogada para acabar com esse problema. Então, o que está acontecendo? Por que o time não tem evoluído para conseguir ter mais solidez defensiva nessas jogadas de bola parada? Cara, é o duro que o Argel trabalha muito essa jogada mesmo. Trabalha muito, todo dia trabalhando, conversando, conversando com a gente para a gente chegar ali e não tomar gol de bola parada e a gente está, infelizmente, tomando os gols de bola parada. Mas é continuar treinando, não tem o que fazer. É continuar treinando, trabalhando. Se tiver que voltar, todo mundo para dentro da área, deixar sem ninguém lá na frente para tirar essa bola, a gente vai fazer isso daí, mas a gente vai melhorar e eu tenho certeza que a gente vai conseguir os nossos objetivos. Tavares, a última pergunta. No início da semana, todo início de semana, o Argel conversa com vocês. Como foi essa conversa do Argel, da diretoria com vocês, passando sobre esse jogo, sobre o Oeste, a preparação de vocês para esse jogo contra o Oeste? Cara, foi uma conversa de cobrança. Por que tem que ter cobrança? Um time grande que não bota fogo tem que ter cobrança. Então, eles cobraram muita gente, mas passou tranquilidade para a gente também e que a gente só depende da gente para conseguir nossos objetivos. Então, é acatar o que eles passaram para a gente e que eu tenho certeza que no final desses cinco jogos aqui a gente vai estar classificado.